Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos cortar as nossas ramas da mandioca, né? Guardar aqui as nossas manivas para o próximo prantio e eu vou dar algumas dicas aí para você que tem aquele mandiocal no fundo do quintal, né? Alguns pés, não tem bastante como eu e nessa época é a melhor época de você fazer os derivados da mandioca é a época que ela está polvilhada então agora se for fazer uma farinha mais fica gostosa aquela farinha que ela está bem polvilhada claro que farinha sem polvilhar ela fica... o ano todo se pode fazer, né? mas o polvilho da mandioca você extrai a maior concentração de polvilho da mandioca está nesses meses agora ela começa em maio, junho, julho agosto ainda tem um pouquinho, mas já é bem menos aí de setembro em diante ela já não tem nada de polvilho então quem quer fazer a goma, né? para fazer o polvilho são esses os meses de você ralar e tirar aí o polvilho e também para ter bastante polvilho ela tem que estar de um ano em diante, né? tem que estar mandioca de dobra, como a gente fala dois anos de prantio aí você vai ter as raízes com bastante concentração aí de polvilho e como a gente vai cortar as ramas agora, né? que se não cortar você não tem sementeira para o próximo prantio porque a geada mata, né? como vocês estão vendo aqui as minhas ela já pelou tudo aqui as folhas que a primeira geadazinha que deu aqui no Paraná caiu tudo as folhas então agora se eu não proteger vai vir muito frio ainda e vai matar elas então ela congela a seiva que tem aqui dentro das manivas e morre a minha mandioca e a única forma da gente fazer a semente da mandioca é a partir das ramas dessas manivas aqui então é ideal você proteger e guardar mas quem tem alguns pés no fundo do quintal que tem pouca mandioca agora também no você cortar a rama ela para de cozinhar porque agora é a época que ela está cozinhando muito bem ela vira uma massa no cozinhar é muito gostoso a mandioca para cozinhar nessa época ela está adocicada está bem gostosa mesmo saborosa aí quando você corta a rama ela para de cozinhar como a gente fala então seria ideal você armazenar também quem tem pouquinho, né? isso eu estou falando aí para os amigos que tem poucos pés aí no fundo do quintal então para armazenar qual seria a dica, Elidia? bom se você colocar ela descascada coberta com água em uma temperatura ambiente ela aguenta 3 dias você pode descascar deixar 3 dias lá em cima do balcão coberta com água que tem que estar água coberta ela fica 3 dias a partir de 3 dias ela azeda se você colocar em uma bacia cobrir com água colocar dentro da geladeira ali para resfriar ela pode durar até 15 dias para você armazenar e você pode também descascar ela e congelar aí congelando ela aguenta 3 meses 3 meses 3 meses para assim no congelador, né? depois disso ela já não fica muito boa sabe? já não é muito boa mas é o tempo necessário que vai voltar a cozinhar novamente porque a gente cortando a rama aqui ela só vai voltar a cozinhar essas mandiocas em setembro, outubro em diante então eu vou ficar um tempão aqui sem ter mandioca para mim para mim comer então eu já tirei uma boa quantia descasquei coloquei ali no meu freezer, né? a quantia que é do meu consumo aí para a gente ter guardado para quando você quiser fazer aquela costelada ter as mandiocas boas e o pessoal dos campesinos eu me lembro quando a gente numa época que nós não tínhamos energia em casa e a gente se mudou, né? a gente veio de uma localidade para o lugar que meus pais moram hoje então quando a gente chegou não tinha mandiocal aí a mãe trazia lá da casa da minha avó os pés de mandioca ele aguentava até oito dias sem ser na geladeira mas a minha mãe arrancava os pés da mandioca sem ferir as raízes, né? para levar e quando chegava lá ela enterrava de novo cobria ela com terra para ficar no escuro aí ela aguentava até oito dias ficar mas mais do que isso também ela já começava a apodrecer então são algumas algumas dicas que o pessoal tem e para você aproveitar também agora é época muito gostosa de você fazer farinha farinha pulvilhada como é um delícia com leite quente então pensa que maravilha que fica e se você quiser saber como faz eu tenho um vídeo aí no canal que a dona Cleusa trouxe com o seu Raul, né? meus pais trouxeram vídeos fazendo farinha de mandioca inclusive o pulvilho a gente tem o passo a passo de como fazer o pulvilho porque agora é o mês de eu fazer pulvilho esse ano a gente não vai fazer eu com meus pais não vamos fazer, né? eu como quem acompanha o canal sabe eu tive uma pequena avaria, né? quebrei a tíbia tive um acidente de moto e fraturei então aí eu não vou fazer esse ano a gente não vai fazer e também nós temos ainda do ano passado que o pulvilho você pode ficar dois anos três anos sem aí fazer para armazenar, né? ele estando bem sequinho fica muito bom então vamos lá ver como é que eu corto as minhas manivas e armazeno elas aí para proteger do frio para o próximo prantinho bora lá! bom pessoal então o primeiro passo para a gente fazer a nossa colheita as ramas tem que estar madura né? que está bem madura as minhas aqui eu já não cortei antes porque elas não estavam muito maduras mas agora eu não tenho muita escolha porque ela caiu toda a folha então agora ela vai morrer com o próximo frio que vem então a gente pega aqui eu escolho a raça que eu quero, né? no caso essa aqui é a mandioca amarela aquela mandioca amarela essa aqui é a mandioca branca que eu pranto tenho várias variedades aqui uma mistureba de mandioca várias variedades mas eu classifico pela mandioca branca e amarela são as que eu mais gosto que mais que mais a gente cultiva aqui então é eu gosto de cortar aqui no mínimo 25 centímetros 20 centímetros aqui você corta assim com o com o facão um facãozinho pesado aí você corta ela e e só corta a para lá a maniva e tira aqui os galhos né a gente só deixa o tronco dela assim e guarda ela no local onde vai proteger no meu caso eu vou proteger debaixo dessa tolceira aqui de de banana eu tenho essa tolce de banana aqui próxima aqui já do meu mandioca fica fácil então eu protejo elas aqui porque aqui ficou bem protegido com bastante folha fazendo um teto para ela está certo que a banana morre a banana também morre com a geada ela está fazendo uma proteção em cima aqui se der geada muito forte eu tenho que vir e fazer uma espécie de uma cobertura mas pode ser até um papelão para proteger só o topo aqui das raízes porque o gelo cai e ele congela então se não der muitas geadas isso daqui protege ou você pode colocar dentro de um galpão aí o legal é a gente pegar e e fincar ele assim no chão você finca assim e deixa fincado aqui no chão e está protegido não precisa ter muito agora claro se você não tem uma cobertura aí é legal você fazer com capim é bem protegido mas no caso aqui meu não precisa gente porque porque ele já tem ele está aqui debaixo dessa árvore que é a canela rosa a arueira rosa quer dizer e a minha tosse de bananeira então como é próxima aqui da da minha casa se eu ver que vai dar muitas geadas né eu venho coloco uma saca ali por cima um papelão alguma coisa e protejo e assim está guardado a maniva das minhas mandiocas para o próximo plantio aí pessoal gostaram de saber como que a gente faz aí a proteção das ramas da geada esconde elas então os meses que a gente corta a rama são para o inverno né o inverno por causa que é o que está maduro a mandioca ela leva de nove a dez meses para estar bem madura é eu plantei essa aqui minha em outubro que eu gosto sempre de plantar em outubro novembro mas em setembro em diante você já pode plantar estou falando isso aqui para a nossa região né a região tropical como a região sul que é a nossa aqui aí a aí eu planto ela no verão então agora é a época que eu estou colhendo as ramas se você colher as ramas verde que não esteja verdinha que o certo é colher quando ela está madura ela cai as folhas tá mesmo que não dê jada nos lugares que não dá jada para você saber quando é a época de colher as ramas é quando caem as folhas no meu caso aqui ela não está muito madura porque as folhas caiu devido ao frio que chegou antecipado aqui mas vai dar certo também porque ela já está bem formada uma mandiucal adulto então vai dar super certo e em setembro outubro por aí eu vou fazer o prantio eu vou pegar aquela aquela rama ali que eu guardei né que vocês viram e vou cortar ela em pedaços de duas ou três gemas por maniva que a gema é aquele olhinho que ela tem aquela olhinha a gente tem que ver também se está saindo a seiva se ela está bem verdinha e você corta pedacinhos desse tamanho assim ó de maniva já é o suficiente então uma rama você faz aí cinco seis covas com uma rama não precisa também guardar muito tem gente que planta no caso meu aqui está meio entorcerado porque na época que eu que eu fiz o prantio o meu casal de filho me ajudou né então eles foram eles que colocaram e para acabar logo a rama eles colocaram três duas três as ramas ali então nasceu uma uma toceira deu do mesmo jeito porque a mandioca não é nada exigente ela dá em qualquer solo só que não dá raízes boas eu gosto de plantar uma uma rama só por cova e curtinha assim não gosto de plantar ela muito grandona aí tem gente que diz ah mas tem um lado de colocar na cova não é do lado que você colocar ela vai brotar e vai e vai sair tem gente que planta ela em pé ou planta deitado a gemazinha não tem problema pode pode ser de qualquer forma e quando a gente for fazer o o prantio né a gente traz vídeos aí para para vocês e eu já tenho vídeos inclusive do prantio da mandioca aí no no canal que vocês podem acompanhar então era isso por hoje espero você no próximo vídeo deixa a sua inscrição para não perder o vídeo de amanhã acompanha a gente também nas redes sociais manda solicitação lá no nosso grupo a gente tem um grupo do manual do sítio no facebook aonde você fica mais próximo e também pode compartilhar suas informações com o pessoal né com a gente aí junto nós vamos multiplicar o nosso conhecimento porque cada região tem um costume um modo de fazer cada campesino tem os seus hábitos né que dão super certo aí e é muito gostoso a gente dividir informações compartilhar elas para que sejamos um uma grande família aí dos campesinos então até lá tchau tchau